Aoba família, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabli, simbora para mais um vídeo. E lembrando galera que nós estamos postando dois vídeos por dia, uma às 11 horas e outra às 18 horas, beleza? Todo dia, dois vídeos por dia, não se esqueça. E lembrando também que nós estamos com um servidor no Discord, beleza? Clica no link na descrição, entra lá no Discord e sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, eu preciso mudar Takemichi de Tokyo Revengers do canal do brabo, do mito Enigma. Então vamos lá falar sobre o Takemichi, eu acho que é o primeiro vídeo que a gente vai trazer do Takemichi aqui no canal, né? Não sei, então vamos lá, expectativa alta porque Enigma. Então vamos iniciar em 3, 2, 1, fui! Eu quero saber quem foi que empurrou ele, véi. E atingiu, voltei há 12 anos atrás Seria isso a vida passando na frente dos meus olhos Por que que eu brigava tanto se eu não era capaz Apanhando com meus amigos é uma briga Não sei cantar um programa que manja de estoque Este James E uma Enigma Bono Bora Mas salvou ele Era que o Mike vê ele, né? Mano, esse cara, velho Putz grila, mano Prometo não serem mais quem eu já fui A força que me afonta de possuir Eu preciso mudar Pro futuro mudar Entre as minhas do tempo apagar Não importa quanto eu vá mudar Eu preciso mudar Pra que eu consiga salvar Caraca, é isso, mano Que voz é essa? Enigma Olha o estilo também Pô, tá bom demais Dia 3 de agosto Pra quem foi morto Isso fez o Mike mudar Caraca de pá Fez iniciar O motivo pelo qual fez vão brigar Mas eu tenho que impedir Eu não acredito que eu conseguir Mas minhas esperanças foram falsas Porque o pior massa Ainda quero matar Mesmo que eu seja fraco Eu não vou deixar Não consegui impedir ele de os vaquear Então da minha luta Eu vou me vingar Por pra quem vou proteger Que ou massa eu vou derrotar você Mesmo eu não podendo me equiparar Por todos que protejam o tempo lutar Eu não vou te soltar Ele conseguiu ganhar, né? Da luta Ainda Ainda Nossa, esse cara, mano Eu não posso deixar que eu vá desivar Porque senão o Mike e o Kazudora vai matar Riqueza que o controle tomará Eu sou fracasso A morte de baixo eu não o impedir Mas como é que você tem que parar aqui Era isso que ele iria querer Mesmo que é que eu brigue com você Não vai No fim eu pude impedir Que o Mike se tornasse um assassino Será que eu pude mudar o destino? Só vou saber quando eu voltar pro futuro Ele conseguiu, né? No caso Só aqui Caraca, mano Tá show, mano Será que você vai ter spoiler do mangá? Ah, não Agora eu queria pegar spoiler Ah, mano Tem hora que eu fico triste porque eu pego spoiler Mas tem hora que dá vontade de pegar spoiler, tá ligado? Queria saber, mano Queria saber do que acontece Porque eu não li o mangá Não quero ler o mangá Mas se aparecer spoiler no vídeo Ok Aceito de boa O enigma é tipo um ingrediente secreto Para uma receita perfeita, tá ligado? O enigma é... É... É foda, mano O cara é foda Vamos lá Ele contou Ele não contou tudo o que acontece no anime Não contou tudo o que acontece no anime Faltou Ele mostrar ali o final Mas é meio que quebra a vibe Da música Se ele contasse, né? Porque aí no caso Ele volta pro presente O Takemichi volta pro presente E aí O... Aquele cara de óculos Finge que é uma pessoa diferente e tal Mas no final ali Ele arma contra o Takemichi E enfim Acontece as paradas ali E aí, mano Eu fiquei... Eu tô muito curioso pra saber Como é que vai ser o desenrolar dessa história, né? Como vai... Vai... Se desenvolver aí a história Me falaram que o Mike é do mal Não... Isso não entra na minha cabeça Me desculpe Me desculpe Mas isso não entra na minha cabeça Que o Mike é do mal Não entra Não pode ser Estou em processo de negação Não acredito Espero que não seja isso Mas, mano O Takemichi é um anime Interessante Muito bom Se você não assiste o Takemichi Assista o Takemichi Que é muito bom, velho Sem brincadeira Sem... Sem clubismo Como eu gosto de falar aqui Mas é muito bom E o Enigma Trouxe uma música incrível Falando a história completa Até... O ponto Que ele volta Que ele vai voltar, né? Depois que... Depois da saga da Valhalla Que o... Do Caso Tora E aí... Que ele volta No... No... No presente Acaba ali Então ele não conta O final do anime Que teve até agora, né? E o resto A gente tá só esperando Lançarem mais Episódios Pra gente assistir Então é isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí Os próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal, beleza? Lembrando Dois vídeos por dia Um às 11 E outras 18 E... Canal lá no Discord, mano Entra lá O link vai estar na descrição Beleza? Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Vou apagar Não importa o quanto vai mudar Eu preciso mudar